Eles são animados Né não? Safada Tá gritando louquinho Mas eu quando cheguei aqui Tô de olho em você Bom, essa próxima música É do meu disco anti-herói E ela por muito tempo Não entrou na turnê E eu nem cogitei por algumas razões Primeiro emocionais E técnicas Porque ela é uma música difícil de cantar E eu sempre embargava nos shows Até que Eu fiz as fases que não E comecei a cantar O nome dela é Enquanto Me Beijo Aplausos 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 Obrigado.